Sendo conhecidos os resultados desta primeira fase do concurso nacional de acesso, cabe-me registar que houve um bom desempenho daquilo que são os cursos de oferta formativa que a Escola de Gestão oferece e, portanto, preenchemos a larga maioria das vagas que estavam a concurso. Há, contudo, ainda algumas vagas que estarão disponíveis para a segunda fase do concurso e aqui destaco um que considero-se ser estratégico para o desenvolvimento não só da região, mas também no seu contexto nacional, que tem a ver com o curso de turismo, isto é um património cultural e que, como todos nós sabemos, o impacto do turismo é muito grande não só naquilo que é o PIB, mas também naquilo que é o desenvolvimento, daquilo das competências ao nível do recurso humanos e a utilização de recursos endógenos de uma região que é muito rica e muito profícua naquilo que são os seus recursos. E, portanto, esperamos agora pela segunda fase e aguardamos que estas vagas que estarão a concurso ainda possam vir a ser preenchidas e, portanto, fechar aquilo que são as vagas que estão disponíveis no concurso nacional de acesso. O que é que o mundo pode encontrar na escola de gestão? Vai encontrar um ambiente, seguramente, muito interessante para o desenvolvimento das suas competências, quer técnico-científicas, mas também humanas. Um ambiente em que pode ter um contato com os professores, com os colegas, uma cidade que o acolhe de uma maneira extraordinária, um campus lindíssimo e que, seguramente, pode encontrar não só resposta àquilo que são os seus ansejos, naquilo que é as competências que quer desenvolver nas áreas que escolheu, nomeadamente naquilo que tira respeito à gestão de empresas, à gestão de recursos humanos, do turismo e da contabilidade. Portanto, são estas as grandes valências da escola de gestão, ao nível das licenciaturas e que o aluno, quando candidato, vai encontrar seguramente aqui a resposta àquilo que pertence e, com certeza, terá um crescente de competências que o levam a entrar no mercado de trabalho com sucesso e que pode almojar ter uma vida de sucesso no seu mercado de trabalho.